Ela morreu em uma cachoeira, você vai ver na zona rural de Paraisópolis. O Aurélio de Freitas, ele vai entrar, parece com a cabeça d'água lá, parece com a cabeça d'água. Foi essa moça. Põe no ar. Vanise Piedade Correia, de 23 anos, estava com mais três amigas durante o final de semana na Cachoeira dos Henriques, que fica na cidade de Paraisópolis. A suspeita das autoridades é que o local tenha sido atingido por uma tromba d'água e a mulher tenha se afogado. O corpo dela foi levado para o IML, que confirmou a morte por afogamento. Ela já foi velada e a família preferiu não falar com a imprensa.